Olá Estrelas, estou aqui com mais uma rapidinha, múltipla escolha o que eu posso fazer para mudar esta situação você pode escolher a pedra número 1, que é o cristal a pedra número 2, que é o quarzo rosa a pedra número 3, que é a turmalina negra eu vou tirar uma carta para cada pedra por quê? Porque é a sua atitude se há o que você fazer que pode mudar esta situação se não tem mais o que fazer, entende? é uma mensagem da atitude que você tem que ter às vezes a gente não sabe como agir o que você pode fazer para mudar esta situação você pode escolher cada uma das pedras para uma pergunta para uma área da sua vida ou você pode escolher uma só, vai estar na descrição e é uma tiragem bem rápida já te convido a deixar o seu like, se inscrever no canal comentar comigo o que ressoou e compartilhar o canal, o vídeo com outras pessoas isso tudo ajuda muito o canal se ressoou com você, deixa seu like eu tenho bastante visualização e eu fico muito grata mas os likes estão em um décimo das visualizações então se te tocou de alguma forma, me ajuda aí também tá bom? então vamos lá a gente vai fazer uma tiragem com na verdade, vamos tirar duas cartas, tá bom? a gente vai fazer uma só, mas não estou vindo para fazer duas então vamos tirar uma carta do Oxo e uma carta do Baralho Cigano então, para quem escolheu o cristal por favor, espiritualidade o que deve ser feito o que o coletivo que escolheu o cristal essas centenas divinas se conectaram com o cristal devem fazer para mudar a situação olha, aqui a não materialidade ela é uma carta que fala de confiança naquilo que está além do mundo material então assim, o que você pode fazer para mudar essa situação reza se conecta com a espiritualidade pede para Deus aqui está me dizendo que essa situação é algo que você já esgotou aquilo que você pode você esgotou todos os seus pensamentos atitudes agora você precisa de uma ajuda que está além do plano físico é a ajuda da sua divindade é pedir para Deus mesmo sabe aquelas situações onde a gente fala sozinha eu não consigo eu estou no meu limite aqui está dizendo que a sua ajuda vai vir mas vai vir quando você conseguir se conectar aqui no canal ele tem uma playlist chamada benção do dia onde tem uma série de invocações ativações códigos sagrados a gesta novenas sabe dá uma olhada porque com certeza absoluta vai ter alguma coisa para esse momento que você está vivendo seja profissional seja emocional seja de proteção seja saúde saúde emocional saúde mental tem alguma coisa às vezes a gente não sabe nem como pedir então dá uma olhada vai estar vai estar no final do vídeo a playlist benção do dia abre ali dá uma olhada e faz porque você precisa conectar com o plano espiritual é o momento em que essa ajuda tem que vir de Deus mas vai vir eu nem vou abrir o baralho cigano porque a resposta foi muito objetiva e bem curtinha vamos lá para quem se conectou com a tegra número 2 o quartzo rosa por favor espiritualidade ai peraí que caiu aqui vou puxar cairam duas tá então é isso aí para quem se conectou com o quartzo rosa aqui o que você tem que fazer é a carta além da ilusão tá e a carta da consciência qual que é a sua atitude nesse momento para lidar com essa situação o que você pode fazer para mudar essa situação a primeira coisa que você tem que fazer é tirar o véu da ilusão as vezes você está querendo mudar uma situação onde você está completamente iludido vou dar um exemplo bastante objetivo que não necessariamente é o seu caso isso é só um exemplo tá não necessariamente é o seu caso você encaixa isso na sua vida eu quero de toda forma voltar com aquela pessoa beleza se você tirar o véu da ilusão que você está projetando nessa pessoa e enxergar a pessoa como um todo pode ser que você não queira mais pode ser que essa pessoa que você quer tanto seja porque você foi abandonado então está com raiva seja porque você foi traído ou traída então quer conquistar de volta seja porque essa pessoa não te tratava ou te dava migalhas não te tratava tão bem entende mas você quer essa ilusão você tem que olhar as suas motivações porque é que você quer resolver essa situação sabe as vezes isso pode estar relacionado a conflitos em qualquer área aqui está me dizendo para você enxergar o porquê realmente você quer resolver essa situação aqui me diz que se você encontrar sua consciência ou seja tirar essas ilusões né essas suas motivações esses impulsos muito provavelmente você vai desistir dessa situação tá você não vai querer resolver essa situação eles estão falando que para alguns está batendo muito em são coisas que tem sim solução principalmente se for profissional mas está batendo muito numa questão de o que é prioridade sabe assim tem a ver com o que falaram para você como você deve agir tem uma coisa de tipo você não está sendo você não está agindo como você agiria você está agindo cheio de muitos conselhos né então também tirar um pouco a influência os conselhos as pessoas falar faz isso só faz aquilo você precisa tirar isso você precisa respirar fundo e tentar encontrar dentro de você a motivação real aqui me mostra muita confusão sabe muito diz que me diz muitas opções e muitos gatilhos a carta da consciência ela traz esse momento de você realmente peraí tá eu tenho 10 mil gente falando para fazer de um jeito eu tenho 10 mil sentimentos porque eu preciso que aquilo que resolva tentar esvaziar isso para ver porque tanto para quem está querendo dar murro em ponta de faca se você não está dando murro em ponta de faca é isso é enxergar isso sabe assim e como você pode fazer diferente e às vezes o diferente é desistir ir para outro caminho não querer resolver essa situação simplesmente virar e falar chega não tenho o que fazer aqui vou seguir outro caminho é uma tiragem muito disso assim sabe mesmo que seja profissional se você está tentando de um jeito talvez seja tentar de outro jeito seguir outro caminho aqui está falando seguir outro caminho tá bom então vamos lá para quem escolheu a terceira pedra que é a pirita não pirita olha que eu olhei para uma pirita não é a pirita é a turmalina negra vamos lá então o que eu posso fazer para mudar essa situação por favor espelha qualidade por favor mentores mestres seres de música que acompanham a jornada eu preciso de uma só por favor o que o coletivo de estrelas que escolheram a pirita tem que fazer para mudar essa situação por favor desacelera essa carta aqui é desaceleração na verdade ela traz o que? ela traz um caminhar com calma você sabe para onde está indo sabe não é mudar a situação é dar o tempo para que a situação ela aconteça no tempo dela aqui a gente tem uma tartaruga um jabuti é iluminado sabe já está nele está tudo bem só que tem o tempo o tempo de colheita não adianta você ficar querendo que coisas que tem o seu tempo que dependam de outras pessoas você consiga acelerar vai desacelerar o que você precisa fazer para mudar essa situação é desacelerar a situação ela está ocorrendo no tempo certo e quando a gente está muito ansioso a gente está muito acelerado a gente às vezes coloca os pés pelas mãos e isso pode dar ruim aqui é uma carta muito assim relaxa respeita o tempo das coisas o tempo das pessoas por exemplo você está num relacionamento que está começando e você quer que isso se aprofunde logo e às vezes o tempo da outra pessoa é outro e se você acelerar tipo que ele é ariano sabe que é tudo para onde ariano a mente não tem que ser agora é o meu tempo a minha intensidade você pode fazer a pessoa sair correndo de você porque ela tem o tempo dela e a gente quando se relaciona com pessoas a gente tem que respeitar não só a outra pessoa em termos de sentimento como de tempo né o tempo de cada um são pessoas diferentes eu não me relaciono comigo mesma então tem essa coisa e se é por exemplo um investimento um um sei lá alguma coisa que você quer botar em prática sabe assim alguma nova profissão abrir um negócio etc desacelera não bota os pés pelas mãos vai com calma tem você está indo no caminho certo está tudo você vai chegar no arco-íris você já está chegando no arco-íris já passou pela escuridão você já está acolhendo não queira ir com muita sede ao pote porque você vai derrubar tudo entende? então assim o seu conselho é real assim desacelera vai com calma a melhor atitude para você é ir com calma respeitando seus limites porque vai que você está lá se matando para fazer alguma coisa e aí você vem e fala nossa eu me matei mas aí agora eu tenho que esperar o resultado de uma pessoa eu tenho que esperar outra pessoa fazer isso eu tenho que esperar e eu só me desgastei eu fiquei cansado sabe não queima a partida não queima a largada sabe não gasta mais energia do que é necessário não se envolva em coisas que não lhe diz respeito sabe ou em momentos que ainda não chegaram sabe assim não tem porque você ficar lá no futuro tentando prever saber o que vai acontecer no futuro para estar preparada ou preparado para saber como agir é tipo gasto de energia desnecessário desacelera desacelera se acalma sabe vai devagar tempo ao tempo é arar a terra é adubar a terra é plantar semente é cuidar da semente é aguar a semente é esperar crescer sabe é manter a nutrição daquela plantinha entende tem tempo é desacelera não adianta não adianta se você água mais achando que a planta vai crescer porque você está aguardando mais você pode afogar a planta e ela morrer entende isso vai com calma então é isso desacelera um beijo e muita luz desacelera 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 desacelera